bom então galera voltando aqui hoje aí vamos ter aí um uma pessoa especial aí para fazer essa corrida aí para prestar esse carro aí tá eu vou chamar ele aqui tá Théo chega aqui tá galera esse aqui é o Théo meu nome é Théo vou apresentar aqui o Decru para mostrar para vocês como é que é ele fazer uma Big Land aqui fechou mais um aí ó para o canal tá vamos passar aqui para ele aqui o headset e vamos lá e o cenário é todo seu rapaz E aí olha galera desafiador em ele vai botar aí no máximo que tem aí da corrida eu fiz Inscreva-se um e aí E aí e aí 3, 2, 1 galera lembrando que está no nível máximo, tanto a corrida quanto o carro também, mas ele botou na dificuldade mais difícil e aí Theo, o que você está achando do carro? bom está gostando do carro? vale a pena comprar então esse carro? vale deixa o vídeo aqui é galera, ele manda bem hein o que você acha do jogo Theo? um bom você acha que Decrua é um jogo que vale a pena o pessoal comprar? uhum o que você acha que vale a pena comprar? que ele é bom o que mais? você gosta deles? você aprendeu a jogar nele? uhum mas quanto tempo você joga nele então? bastante foi o primeiro jogo que eu aprendi a jogar ah é? uhum que legal hein tem mapinha para a galera ver a distância de você para deles? e aí ele sumiu na frente hein galera da rápida dos outros equipes hein e aí e aí ele vai ganhar unânime hein galera? olha a distância aqui do tag de todo mundo o carro é bom hein Theo? olha 434 km por hora numa marcha só vai que vai hein ó hã tem direito até a queimada de pneu no final o que você achou do carro Theo? bom bom fala ali para a galera vale a pena comprar? vale é? é bem bom bem bom? uhum então fechou vou puxar aqui e agora eu passo o bastão aqui para o pai obrigado por participar aí do nosso vídeo dessa vez é é isso aí galera se até o Theo que tem 6 anos de idade está conseguindo ganhar com o carro é porque o carro é bom é? é isso aí galera eu vou montar uma equipe aí com um colega ali online para vocês verem como que é tá? vou fazer mais um cortezinho aí para o vídeo ficar mais dinâmico e apresentar para vocês aí a atualização que foi o Summit tá? e o item que vai dar essa semana aí fechou? fala galera voltando aqui achei integrante aí para o grupo para a gente poder fazer o teste do Deku galera está ali já com a gente que vocês podem ver ali é o Alpha manda um salve para a galera aí Alfinha isso aí galera a gente vai fazer primeiro aí um vídeo da atualização tá? uma corridinha aí da atualização que teve aí tá? então você vem aqui em atividades tá? e já está aqui em destaque ó atividades novas aí ó tá? a gente vai escolher aqui a primeira corrida tá galera aqui é uma das mais divertidas que eu achei que teve aí dentro da atualização tá? vamos ali seleciona ali rapaziada é muito divertido é muito parecido aí com as corridas aí que tem aí no GTA é muito legal muito legal mesmo você entra aqui ó aqui aqui você pode trocar de veículo vamos ver se vai dar tempo aqui vou tentar ir com um novo Fiesta aí que eu acho muito legal é só esperar o Alfin ali também que já selecionou o carro dele esse jogo em equipe é muito show de bola rapaziada vocês não tem noção é muito divertido é essa daí o conteúdo da nova atualização seria corrida de exibição assim manobra essas coisas bem divertidas fechou? é show demais né Alfa? esse game né cara? obrigado o Alfin aí é um dos inscritos que eu dei a dica pra ele do jogo ele não conhecia o jogo e gostou do jogo aí ó tá aí evoluindo sempre ganhando summit já tem bastante coisa aí dentro do jogo aí ó eita que batida seca que eu dei ali e é basicamente isso aí rapaziada essa atualização vem com essas corridas divertidas aí é pra você fazer umas manobras o jogo é muito colorido nessa parte aqui tem mais as corridas pé no chão que são as corridas básicas normal ali e tem agora esse conteúdo novo aí que eu achei muito divertido cara achei muito legal e é assim aí equipe a gente se eu não me engano pode 4 ou 6 players eu não me lembro muito bem se é 4 ou 6 mesmo mas você pode juntar aí todos os seus amigos aí que possuem o jogo aí e se divertir aí fazendo junto aí que a galera que ainda não comprou o jogo que comprar o jogo agora digamos nessa altura aí que depois de tanto tempo de lançamento vai se divertir aí no game porque tem muita coisa pra fazer galera muita coisa mesmo caiu ah eu acredito que eu caí de novo manda ver ó manda ver ó manda ver manda ver manda ver que eu fico olhando aqui galera em duas telas e no final o cabo aqui me prejudica é é legal também que fazendo em equipe soma mais pontos né sim soma mais pontos isso tem esse detalhe bem lembrado cara e ali é uma somatória o valor final desse jogo bacana é isso aí que ele sempre valoriza o jogo em equipe e a somatória final ali o prêmio final sempre é compartilhado entre os dois os dois ganha sempre o mesmo tanto não é competitivo um contra o outro entendeu é em equipe mesmo os loop olha que bacana é muito legal cara atualização aí é bem com os conteúdos muito show de bola ai sim parceiro ainda espera ainda para a gente passar a largada junto muito legal cara muito legal galera essa é a corrida da atualização tá isso aí é a atualização que eu falei para vocês aí no começo do vídeo tá mostrei o carro aí que veio aí que é um hiper carro aí que estava dentro do jogo depois dessa atualização esse é um conteúdo aí da atualização e também galera tem aí que depois dessa atualização vem novos carros no summit e eu vou apresentar agora para vocês aí a gente vai fazer uma corrida rápida ali no summit ali tá para vocês verem o carro do summit aí dessa semana aí em outro vídeo aí mais longo uma live em todo caso aí se a galera gostar e pedir uma live aí a gente faz uma live explicando certinho aí tudo o conteúdo do The Crew é as categorias que ele tem o que seria o summit tá eu não vou fazer isso nesse vídeo para o vídeo não se alongar muito senão vai ficar muito grande tá errado ali vou colocar aqui e 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 a gente vai aqui para a garagem tá para o QG ali do Street Racer ou para qualquer garagem se eu não me engano tem ali a parte do summit tá vocês vem aqui no finalzinho aqui ó eu já fiz uma classificação ainda não terminei só para vocês entenderem aí o conteúdo e o carro que tem esse é o carro que vai dar galera vocês estão vendo aí no vídeo aí tá esse daí é o jipe que eles vão dar e exclusivamente os 3.000 primeiro ali que conseguir ficar numa posição entre os 3.000 primeiro ali vai ganhar o platina o segundo vai ganhar ouro o terceiro o prata ali vai ganhar ali as peças e o bronze vai ganhar fama tá o bronze qualquer independente da posição que tu ficar ali só de participar de uma uma corrida ali você já consegue a parte do bronze tá e o e quem ficar em platina vai ganhar todos os prêmios que vocês estão vendo ali tá bom vou puxar aqui a corrida vou puxar aqui a corrida depois do summit finalizado tem que ficar aí no platina o summit é mais fácil fazer em equipe né o fim tem pontuação ali que a gente em equipe é mais rápido de fazer também tem um sistema de vácuo que a gente pode pegar vácuo um do outro ali alinhar principalmente corrida de manobra e a atualização anterior que teve aí sim 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 tem isso também já vai entrar aqui atrás do alfinho pra gente entrar em alinhamento e eu vou pegar o vácuo do outro e vou embora e esse carro não vai ser um carro de rali né alfa ele vai ser um carro de street racer mesmo né corrida de pista né isso também achei bacana isso aí puxei o freio de mão ali eu mais me perdi do que derrapou travou o carro e é bonito bichão né alfinha olha cara esses detalhes laranjado nele ele que essa cor meio bronze meio metálica muito show de bola cara lembrando galera que os carros que você ganha no summit eles além de exclusivo eles não consegue você não consegue mexer nele vem carenagem roda ele já vem totalmente personalizado para exclusividade mesmo tá você não consegue mexer em termos de carenagem tudo às vezes ali você consegue adicionar adesivo mas tem uns que também não nem isso permite tá opa eu tô todo sofrimento aqui para trás no fim os cara tá acirrado em tem uma bmw na tua cola é já vi isso aí então eu tô na cola aqui o rapaz do céu negócio aqui tá 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 pegado em o carro sem peça é complicado dirigir galera no começo assim dependendo da dificuldade se o carro tivesse em peça nenhum é meio que você passa apurado mas vamos que vamos rapaz os caras tá colado ó tô com raiva tô com raiva a bebida branquinha a bebida me jogou fumaça o filho da mãe cara peguei na árvore eita é o jipinho competindo contra a i8 aí não tá dando muito certo não e eu fiquei em sexto cara e os cara tá nervoso e e lembrando galera também que o summit você pode fazer quantas vezes você quiser viu para melhorar a pontuação não é uma coisa que você vai fazer ali só na hora ali e deu tá você pode repetir você pode repetir várias e várias vezes igual essa corrida mesmo com certeza eu vou ter que repetir porque porque não fui muito bem tá com certeza vai ter que repetir ali acho que o alfa deve ter passado ali na largada deu a já 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 terminou meu filho ainda não então deu uma batida seca ali atrás cara na na quina do parapeito ali e e e e a minha equipe que além de dar dar essa vantagem de uma certeza de que pelo menos um dos dois ele vai ganhar tá fechou a galera já tinha feito ela eu fiz oito mil a menos porque não fui muito bem ali tá que desconcentrando aqui olhando ali olhando na outra tela aqui e acaba aqui a gente bate muito ali tá mas foi mais para mostrar aí para você está aí você vai ser o carro que vai dar aí nesse summit se a gente conseguir ganhar depois eu deixei nos comentários tá e vai para frente aí fazendo outro vídeo de cru se a gente quer eu mostro ele para vocês fechou galera ele funcionando aí com as peças tudo galera é isso aí isso aí é de cru eu acho que vale muito a pena tá galera vou agradecer aí o alfa aí por ter participado aí do nosso vídeo para mostrar o de cru em equipe fechou alfinha muito obrigado cara muito obrigado aí por participar tamo junto sempre galera vou finalizando por aqui e volta aí dando continuidade aí para despedir de vocês valeu alfinha tamo junto é isso aí rapaziada valeu tamo junto forte abraço aí então rapaziada esse foi aí a apresentação do de cru 2 aí para vocês espero aí que vocês tenham entendido aí a nova atualização que teve o carro novo que teve que o jogo é muito bacana tá que vale a pena eu recomendo muitíssimo galera recomendo demais espera aí que vocês tenham gostado do vídeo e galera se o vídeo ajudou vocês aí a escolher o game deixe nos comentários aí para a gente poder se comunicar quem sabe a gente poder também até jogar junto a gente faz umas corrida aí para vocês ganhar dinheiro umas corridinhas mais rápida para poder formar dinheiro tá bom deixa aí nos comentários galera se o vídeo realmente ajudou vocês o vídeo foi interessante vocês ficou até o final aí ó deixa o like para a gente galera deixa o like aí que o youtube entende aí que o vídeo está sendo favorecível aí para todo mundo aí que está podendo assistir compartilha também o vídeo galera com geral aí uma galera que quer um jogo diferente um jogo barato aí porque o jogo já não é lançamento então o jogo é barato tá deixa aí compartilha aí com a galera tá mostra aí para a galera aí que tem um jogo bacana de corrida forma uma equipe galera para vocês poder fazer junto entendeu junto aquela galera para poder jogar junto o jogo é muito divertido eu jogo sempre em grupo ali acho que vale a pena tá se você ainda não é inscrito do canal se inscreve aqui embaixo ativa o sininho lá para a gente poder sempre está vendo aí os vídeos que a gente está postando mais pra frente aí eu faço um vídeo mais completo aí explicando o que que é o mundo do decru tá o conteúdo todo do decru vou tentar especificar o máximo possível na menor quantia de tempo possível também para o vídeo não ficar muito grande fechou galera deixa o like compartilhe tamo junto sempre fiquem com Deus até a próxima fui